Música Está começando Soltos Soltos Na cultura Natureza Esportes E movimento Com Dudu Martins Salve galera, muito boa tarde para você que se liga aqui nos 1250 KHz da Rádio Cultura Jovem Pan Nos escuta pela internet no amcultura.com.br Ou nos assiste, o programa já passou, daí você está nos assistindo no portal Joinville portal joinville.com.br barra Soltos Você encontra aí todos os programas Soltos também Para você apreciar o que de melhor dos esportes já passou por aqui Hoje dia 20 de setembro Eu quero, antes de mais nada Agradecer o meu amigo, o professor Alexandre Marciano Ricardo Que fez os dois últimos programas Soltos Eu estava com alguns problemas Entre eles fiz uma cirurgia no joelho Porque o esporte me proporcionou isso Fiz uma cirurgia no joelho Na semana passada eu não pude vir E o Alexandre Marciano representou muito bem aqui E falou de esporte também com a galera, com o seu convidado O Roberto que falou aí das suas visitas às montanhas mais altas do mundo Hoje o nosso assunto é movimento O nosso assunto é corrida e caminhada viva e saúde Acontece, esse evento acontece no dia 21 de outubro Mas como as inscrições já estão abertas E como já tem muita gente falando sobre esse evento Aí nas redes sociais principalmente Eu já fiz questão de convidar a Camila Freire E o Tiago Vieira Barbosa Para virem falar um pouquinho para o nosso público já Sobre esse grande evento que vai acontecer Com base ali na Sociedade América Eu já vou dar as boas-vindas a ele Camila Freire, boa tarde, seja bem-vindo ao Soltos De onde surgiu essa ideia desse evento? Boa tarde Dudu, boa tarde pessoal Na verdade o evento surgiu com a ideia de trazer qualidade de vida para as pessoas Hoje nós temos uma academia no América Futebol Clube Que fica bem centralizado no centro da cidade E as pessoas reclamam dessa falta de tempo Da falta de diversidade para a saúde Então o evento surgiu com uma nova ideologia De o que é a saúde para você Então a gente vai ter a caminhada e corrida Entre outros serviços oferecidos no dia com entretenimento Depois a gente vai falar, tem outras atrações aí O pessoal já está falando de banda, de DJ De Body System, Body Combat Apresentações que vão ter lá durante todo esse dia Mas eu também vou dar as boas-vindas ao Tiago E já perguntar para ele, dando a boa tarde Tiago, esse evento acontece no América É um primeiro evento A ideia de vocês é que isso se perpetue E que anualmente isso aconteça? Realmente esse evento é o primeiro E a gente tem pretensões aí de estar Anualmente estar fazendo esse evento Porque ele é um evento beneficente Onde que os inscritos irão doar um quilo de alimento E será revertido a duas instituições Que é a Ecos da Esperança e a Casa do Adalto Ecos da Esperança e a Casa do Adalto Como é que, então já vamos falar dessa linha beneficente Vocês conheciam já essas casas? Vocês procuraram elas para fazer um casamento aí E ser um evento ainda mais simpático? Porque quando a gente envolve esporte, movimento Já é algo simpático para a população Envolvendo ainda uma causa social É mais simpático ainda Essas casas vocês já conheciam? Como é que aconteceu essa parceria, Camila? Na verdade, eu sou de São Paulo Não conheço muito aqui em Joinville E eu já ouvi falar, sim, da Casa do Adalto É uma casa bem popular As pessoas costumam fazer essa ajuda para lá E nós achamos primeiro a Ecos da Esperança Que é uma casa em que eles captam as crianças Que estão em risco de violência Ou, enfim, qualquer risco dentro do lar Dão esse apoio pedagógico, psicológico Daí, então, o juizado determina Se essa criança volta ou não para os seus lares Então, eles residem hoje 27 crianças de 0 a 18 anos Então, é dada uma ajuda de alimento Materiais de educação, enfim Então, eles vivem hoje de doações Com a demanda do evento Com a aceitação das pessoas Tanto dos apoiadores, enfim Todos que estão envolvidos A gente pensou Poxa, vai ser um evento grande Então, por que não mais uma casa? Então, todos indicavam ali a Casa do Adalto E a gente decidiu, então Ajudar essa causa Que é o apoio de crianças ao câncer Falta mais de um mês ainda para o evento Já estão divulgando Normalmente é tudo muito em cima da hora Vocês começaram a planejar isso quando? Na verdade, esse projeto Ele iniciou-se, né? Com um bate-papo Entre eu e a Camila E aí, depois Essas casas que estão nos apoiando Também foram entrando aos poucos Mas começou em junho Essa primeira conversa E aí a gente foi amadurecendo a ideia Fomos entrando em contato com os apoiadores E temos a previsão aí do dia 21 de outubro Para estar realizando esse projeto 21 de outubro é um domingo? É um domingo de manhã Às 9 da manhã Exatamente E aí é corrida e também caminhada Isso vai acontecer ao mesmo tempo? Vai A largada é ao mesmo tempo Mas quando você se inscreve no site Ou nos postos de vendas Você vai colocar a modalidade Ou caminhada ou corrida Para o corredor As regras são diferentes Claro, tem o tempo A gente vai fornecer postos de água Para todo o participante E na caminhada você leva o seu tempo Você vai ter até 180 minutos Para completar esse percurso Então é mais tranquilo A caminhada é liberada Tanto para a criança A partir de 7 anos Quanto para o idoso É uma quilometragem tranquila 5 quilômetros Qualquer pessoa é hábil a fazer E a corrida é uma competição? Tem tempo? Aí é uma competição ou não? Não, na verdade é uma corrida desportiva Então vai haver a competição Claro, para o corredor Que tem esse espírito De competição Querer chegar na frente É o que motiva Então a gente vai ter ali Uma premiação simbólica Com os próprios serviços do clube De beleza, estética Para os ganhadores Exatamente Então porque é isso Que a gente está trazendo Não adianta a gente fazer Uma premiação em dinheiro Porque não é a ideologia do evento A gente quer qualidade de vida Então o vencedor Que ganhar ali em primeiro lugar Ótimo Começa com uma natação Ali numa estética Fazer uma massagem Que é Não deixa de ser Mas para a caminhada Não tem vencedor Na caminhada terão sorteios no dia Sorteios Que ali tanto o caminho Pessoa que caminha O corredor vai estar participando Não tem um limite De número de inscritos? Ou não? Está aberto aí? Está aberto não tem limite Mas a gente espera Até 1.200 pessoas Até 1.200 pessoas Exatamente Olha, pelo tempo Que vocês têm de divulgação Por esse mês inteiro Para se trabalhar Eu acredito que vocês Consigam e torço também Para que isso aconteça Com certeza Mas a gente vai falar um pouquinho Do América Da estrutura do América Mas a largada acontece do América É um domingo de manhã O movimento ali é curto Quais são as ruas Que vão percorrer essa corrida? Então, a ideia É de fazer a caminhada E a corrida Elas vão ter Kilometragens diferentes Quem fizer a caminhada Por exemplo Vai estar percorrendo Aproximadamente A corrida Desculpa Aproximadamente 5 km E a caminhada Será algo em torno De 3,5 km 3,5 km Isso Serão percursos diferentes A caminhada As duas irão iniciar Pela rua Pelo América Pela rua Almirante Tamandaré O pessoal vai Seguir em direção A rua João Colim Vai seguir em frente Até a Verdureira Esquina com a Prudente Sim, lá em cima Isso, lá em cima Aí o circuito Vai pegar a direita Retornando pela Beira Rio Certo Aí vai retornar Pela Beira Rio Até o Sesc Aonde pega-se A direita novamente E a primeira esquerda Na Orestes Guimarães Ok Segue em frente Até o hospital da Unimed Aonde pega a direita novamente Em direção a João Colim Retornando pelo portão da frente Do Clube América Entendi É a entrada principal E a caminhada será Um trajeto Parecido Só que não irá Até a Verdureira E sim até o Angelone E ao retornar Ao invés de entrar pelo Virar à esquerda Na Orestes Guimarães Em direção a Unimed Segue reto Em direção a João Colim E retorna pelo portão principal Também A caminhada A largada é às 9 horas Ou não? Não O evento começa às 9 horas Isso O evento às 9 A largada está programada Para as 10 horas da manhã Às 10 horas da manhã E a chegada Tem um limite O último pode chegar Até 3 da tarde 180 minutos 180 minutos 180 minutos E até às 11 horas 11 e meia Quem que pode participar? Existe algum pré-requisito? A pessoa tem que ter tal idade? Tem que ter uma formação Em alguma coisa? Qualquer pessoa pode participar É livre? É livre É para a família Esse evento é a própria logomarca Que é Viva Saúde Tem o pai, a mãe e a criança Correndo Então a criança A partir de 7 anos Inclusive a gente vai ter Um espaço no dia Para as crianças Os pais que tiverem Filhos de 3, 4 anos Poderão deixar nesse espaço E a criança que quiser participar Então são 5 quilômetros Se não quiser correr Com o pai e com a mãe Vai ficar no clube Vai ficar jogando futebol Brincando Vai ter espaço para todos Esse espaço do América O América é um clube Muito simpático aqui De Joinville Eu sempre Desde pequeno Frequentei o América Para assistir a primeirona De futebol Mas a gente sempre Eu sempre percebi Que ali tem uma piscina Que ali sempre tinha Já uma academia E umas dependências Ali muito Muito utilizadas Pelos associados Não sei Pela população Hoje o América Me parece que Até com essa atuação De vocês Ele está dando uma arejada Tem uma academia nova ali Que é a Living Fitness Que estrutura Que o América conta Hoje disponibiliza Para a comunidade E que estrutura É só para associado Então O Clube América Que nem o Dudu falou É um clube bem aconchegante Ele se encontra aqui No bairro América Bem próximo do centro É um clube Que daqui 3 anos Vai fazer 100 anos 100 anos Isso E hoje ele é um É um clube que ele tem um diferencial Porque ele é aberto ao público Ele não restringe apenas associados Claro que quem é sócio Tem entrada permitida em alguns setores do clube Que quem não é sócio não tem esse acesso Piscina por exemplo Por exemplo a piscina O clube hoje possui 3 piscinas Sendo que duas são semiolímpicas Alguma aquecida? Tem uma piscina aquecida térmica Onde ocorrem aulas de natação E o clube também possui A sauna Que essa é somente para sócios Certo Um campo de futebol O estádio olímpico Bem conhecido também Como uma pista olímpica Onde as pessoas podem estar caminhando Ou até mesmo estar correndo Tem uma quadrinha de basquete ali nos fundos Tem ainda? Isso Essa quadra existe ainda E temos um ginásio também Onde é praticado futsal Escolinhas de futebol E temos a academia Esse ginásio As escolinhas de futsal que acontecem ali Tem vôlei também? Tem Hoje no momento é o futsal Hoje no momento é o futsal Mas quem quiser alocar a quadra para jogar vôlei Não tem problema nenhum A quadra está livre lá para alocação Se eu tiver uma turma Estou procurando uma quadra de futsal Para jogar em Joinville Posso contar o América como uma opção? Com certeza Tem um quadro de horários E tem que ver qual o horário que está disponível Para fazer a alocação Mas é aberto ao público Todas as dependências tirando a sauna E a piscina Agora quem quiser fazer aula de natação Também pode fazer Só que ela tem para sócios e não sócios Entendi E a academia é da mesma forma Ela também é aberta ao público em forma geral Sócios e não sócios Essa academia veio com um novo conceito O que é nova academia? Quando que vocês abriram ela? A academia abriu dia 12 de março Deste ano 12 de março Bem novinha Cheguei de novo Ela é super nova Isso É aproximadamente seis meses E vocês trouxeram equipamentos diferentes Qual que é a ideia da academia? Qual que é o espírito Que o nosso ouvinte Que eventualmente procure lá A Living Fitness O que ele vai encontrar? E por que ele deve procurar a Living Fitness? Na verdade a gente não fala É uma academia Ali você vai encontrar equipamentos de musculação De grande tecnologia Conforto e qualidade Nós chamamos de centro de bem estar Porque como eu disse É dentro de um clube Então você tem toda uma atmosfera diferente Quando você está dentro de um clube Ali você tem a família que está feliz A criança que está brincando Então a academia é isso Além de você estar num lugar Com uma atmosfera ótima Familiar Você está com equipamento de primeira qualidade Tecnologia Todas as nossas esteiras Tem TV com canal net fechado Inclinações de até 90 graus Olha só Na esteira Você está caminhando ali Você está vendo net TV na net ainda Isso Sport TV É muita mordomia É o que a pessoa quer hoje Você quer mordomia Você quer ser saudável Quer ter qualidade de vida Mas esse fato de ir para a academia Querendo ou não É uma coisa que a gente te força a fazer Então você tem que haver Primeiro uma conscientização Da necessidade da saúde Havendo isso A gente vai te auxiliar Com atendimento personalizado Com equipamento Com conforto Com tecnologia Além dessa atmosfera Que a gente oferece Esse conceito de clubes Já foi Já foi até Quando as pessoas não tinham casa na praia Era até mais forte Eu lembro que eu fui sócio do ginástico Aqui em Joinville Também para poder usar piscina Aí acabava usando a quadra Acabava usando um pouco de tudo Hoje isso se perdeu um pouco Nesse sentido da piscina Porque antigamente Existiam os sócios Para utilizar piscina Hoje o América Ele fugiu disso Buscou um outro caminho E está dando certo pelo jeito Porque a gente entra ali E vê que está tudo novinho O América está bem cuidado Eu tive um aniversário lá Outro dia Do filho do amigo meu Do filho do Rafael Marchinski E estava lá uma super estrutura Também à disposição Ele nem é sócio Mas pôde alugar Alugar aquele espaço Então é um clube esportivo Mas que ele dá Todas essas possibilidades Para a população Você vive Desde pequeno lá Com certeza Eu sou lá desde Quando me conheci por gente Já pisei no América E o que acontece É um clube que Devido a essa mudança Social Onde que hoje O acesso à piscina Ficou muito mais fácil Porque todo mundo tem Condomínio Ou em casa mesmo O clube acabou optando Por uma estratégia De abrir o clube Ao público E o que a Camila Tinha falado Que é um centro de bem estar Realmente tudo se enquadra lá Porque nós temos A parte da natação A parte da academia Temos a sauna Temos o centro de estética Dentro de um clube também O centro de estética Onde tem massagem Tem pilates Tem fisioterapia Também temos o cabeleireiro Para cortes de cabelo Penteados E etc Caramba Uma mulher entra aí No América de manhã E sai de noite Fez tudo Isso com certeza Então o clube hoje Está vindo com esse foco Com esse objetivo De deixar as pessoas mais Se sentindo em casa Onde ela pode chegar de manhã Temos uma lanchonete também Onde que temos Qualidade Então a família Consegue ir de manhã Para o clube E se suprir Da necessidade Entendeu Até passar o dia Ou final de semana Hoje recebemos aqui Camila Freire E Tiago Barbosa Sobre a corrida E caminhada Viva e saúde Que acontece no dia 21 de outubro É um evento Beneficiente E a Camila me contava Aqui fora do ar Que esse evento Ele nasceu com um intuito Existia um objetivo E aí pensaram Como que a gente vai Cumprir esse objetivo E acabou surgindo o evento Conta para o nosso ouvinte Aí Camila Então na verdade O clube Ele antes Não existia esse espaço Academia Estética Cabelereiro É uma coisa nova Então a gente pensou Poxa como que a gente Vai apresentar Para o público maior Essa opção O que que a gente Está oferecendo Então de início Foi a ideia Do passeio ciclístico Então no primeiro mês Todo o projeto Toda a organização Estava em volta De bicicletas Joinville Ser a capital da bicicleta Mas ninguém aderir A bicicleta realmente Mas uma ideia legal É uma ideia bacana Porém Estaríamos limitando Poxa Você não tem uma bicicleta Então assim A gente estaria limitando Um certo tipo de público Então lá Na caminhada E na corrida É totalmente livre A gente vai aderir Tanto a criança Ao idoso Ao jovem Na verdade Na verdade é só andar E caminhar É Joinville tem agora Aquela Rua do lazer Isso Eu tenho uma dica Para vocês Fazer uma divulgação Lá na rua do lazer Porque é um espaço Da família também E que muitas vezes O pessoal Vamos trocar hoje A rua do lazer Para ir lá para o América E fazer uma atividade Lá Essa atividade Do dia 21 de outubro Com certeza Uma boa opção Para a gente Estar fazendo a divulgação E é um público Que vocês esperam ter lá Com certeza Nós temos aqui Alguns ouvintes Que tem aí Mais de 50 Mais de 60 anos Como que essa pessoa Pode usufruir o América Ela também está apta Para fazer uma atividade física Lá na academia de vocês Por exemplo Sem dúvidas Hoje a gente tem Uma aluna de 78 anos Que ela malha periodicamente Então assim Não apenas Não pelo estereótipo Mas como eu disse Pela qualidade de vida Então você pode chegar Na academia Apenas para sua caminhada Diária Para sua corrida Sua pedalada Na bicicleta Enfim E para o clube Bem, você não é verdade A terceira idade A melhor idade Que a gente se refere Ela não é restrita a nada Desde que tenha O tipo de situação correta Então você pode fazer Uma aula aeróbica Porém Se o seu exame estiver ok A gente pede um exame médico Para entrar na academia Isso é importante Isso é bem importante É fundamental Então hoje tem ali no clube Um grupo de alongamento Então ele é Mais focado para a terceira idade Então na verdade a gente Um grupo só de alongamento Dizem que se a gente alongar Todo dia Pelo menos duas vezes Dá aquela esticada até o chão O máximo que a gente consegue Dá uma espreguiçada para cima também Dizem que aumenta muito A expectativa de vida da pessoa Que faz isso Um simples alongamento E tem alongamento ali na América também Tem também Quem quiser fazer essa aula de alongamento Como é que faz? Procura quem? Pode ligar para a secretaria do clube mesmo Que ali você vai ter todas as informações Informações desde a academia Da estética Enfim Qual que é o número da secretaria do clube? É o 34331170 34331170 Ali tem todas as informações Que o nosso ouvinte precisa ter Para fazer qualquer atividade ali dentro Com certeza Ali tem a secretaria As pessoas Ali na secretaria Tem as informações pertinentes Aos setores do clube Certo Temos um site também O clube também tem um site Ah é? Isso Divulguei É américajoinville Américajoinville .com.br .com.br Ali também tem as informações Tudo ilustradinho no site Hoje em dia É difícil ter uma empresa Que não tem site A era digital A era digital Tem que divulgar mesmo Américajoinville.com.br Lá o nosso ouvinte encontra As informações do clube As atividades que existem lá Por falar em atividade Não basta você abrir uma academia Não basta você abrir um espaço Divulgar Mas se você não tiver bons profissionais Para tocar isso Como é que vocês estão Servidos de profissionais Hoje lá em todas essas áreas? Então hoje a academia Conta com um quadro de colaboradores Com formação Onde que Todo o horário de funcionamento Da academia Temos no mínimo um professor Formado para estar instruindo os alunos Onde ele faz o acompanhamento Ele faz o treino Ele corrige quando é necessário E também vai reformular esse treino À medida que o aluno vai evoluindo Uma academia não deixa de ser uma escola Por isso que a gente chama Os alunos Os clientes de aluno E a academia hoje Ela tem a parte de musculação Está sendo implantada também O aeróbico Vamos começar com o Power Jump E o Body Combat Legal Esses sistemas Body Combat É isso? Body System Body System São bem famosos Isso E a gente está trazendo aqui Para a Academia do América Living Fitness também Na verdade Esse é um detalhe Quero ressaltar No dia do evento A Body System Vai estar fornecendo Um aulão Para todas as pessoas De Body Combat Então ali O meu participante Que quisesse aquecer Antes da caminhada E corrida A Body System Vai estar fornecendo Para a gente Quer dizer Se eu não faço aula disso Eu posso ir lá conhecer E fazer um dia Pelo menos Esse aulão Sim, com certeza Uma aula experimental Vai ter acesso Ao evento As pessoas que pagarem Os 15 reais Isso Quem não tem como ir lá Assistir simplesmente Eu quero ir lá Dar uma olhada Não, tem que ir Você até pode ir lá No dia dar uma olhada Mas ao menos trazer Um quilo de alimento Não perecível E uma lata de leite Ou uma lata de leite em pó Então o que é beneficente Não sair dessa É o motivo Da gente estar ali reunido Então está ajudando As entidades Então se você quiser Apenas no dia Ver ali as bandas Fazer parte do aulão Ter todo Porque o apoio Vai estar fornecendo Os tipos Tantas empresas Envolvidas São empresas Que quiseram participar Para dar o seu tipo De apoio O seu serviço Ali também no dia Pela causa A Speed Motors Que é uma das quatro assinadoras Estarão lançando no dia Bicicleta elétrica Olha só Então é uma coisa Que não tem em Joinville Eles vão trazer No dia do evento Vão ter 20 bicicletas Ali disponíveis Para as pessoas Então vai ter muita coisa Bacana no dia O meu joelho Agora é uma bicicleta elétrica Perfeito Eu queria Tem a bicicleta elétrica Tem aula de Bora e Comba Tem banda Que banda vai tocar lá Você já tem fechado Já pode divulgar o nome aqui Na verdade A gente estava com a Circus Musicalis Porém a gente ainda está vendo a negociação Teve uma alteração Mas o DJ é o Marcos Que até é um aluno da academia Que se prontificou ali a tocar no dia Bacana Ele está começando também Nessa vida de DJ Então é bem bacana Vai ter música Para todos os estilos A academia gosta de fazer parcerias Então a gente sempre Tenta trabalhar nesse sentido Temos um aluno lá Ele está começando Está iniciando E vai ter oportunidade de mostrar o serviço dele Num evento Ainda mais que um evento beneficiente Já tocou na mansão até Marcos Isso Marcos O Marcos está começando agora Já tocou uma noite lá na mansão Para o pessoal tocar house No dia porém Vai tocar um house Alguma coisa Mas uma coisa mais equática Então que todo mundo gosta E vai ser bem bacana Não pode ofender os ouvidos de ninguém Exatamente Mas isso é Eu acredito que seja tranquilo Olha, eu estou imaginando já esse evento Sabe quando você conversa E já vê o evento acontecendo E na minha imaginação Eu vejo um palco montado ali no estacionamento É ali mesmo ou não? Onde é que vocês devem montar essa estrutura? A gente está em Joinville Que é conhecida também como Chuville Então a gente pode ter o risco Aí de chuva no dia Então por que não um palco no estacionamento? Seria ótimo Caberia mais pessoas Porém a gente está ali Em muita chuva Então como a gente tem um ginásio lá Temos um ginásio coberto Prontinho Vai ser lá dentro É, se chovesse no dia E vocês estivessem com o ginásio ali Sem poder utilizar Vocês iam... Imagina Se não tivéssemos, né? Imagina Pois é Então vai acontecer ali dentro Ali dentro do ginásio Vai ter um palco ali Que vão acontecer esses alunos Vai ser um palco Fornecido pela Rossi Som e Luz Que é um de nossos apoiadores Então eles forneceram um palco Onde vai acontecer o aulão Do Body Combat Que a Body Assistente está trazendo O instrutor só Para dar essa aula Vai ter opinião também De educadores físicos Para lembrar que Essa é a conscientização do evento Vai levar O conhecimento para as pessoas Então a nutricionista Camila Mira Vai estar dando a sua opinião O instrutor físico Gustavo Roveda Também vai estar falando no dia E a gente vai ter várias assessorias A Gold Runners Vai estar ali com a corrida e caminhada O pessoal da estética Vai estar fazendo a Quick Massage No pessoal Que é uma coisa super bacana 10, 15 minutos Já tira aquele teu estresse No momento Massagem Vai ter ali para os participantes Olha que beleza Então é um benefício do evento Camila Não é fácil para ninguém Realizar qualquer tipo de evento Então os apoiadores De eventos esportivos Beneficentes ainda Que tem mais esse cunho Eu faço questão De que sejam citados Aqui nos soltos Por favor Quem que está ajudando A fazer esse programa Leia aí para a gente Lembrando que o pessoal A gente está ajudando Aqui a Casa do Adalto Instituição Ecos da Esperança Bem, sem patrocinadores A gente não conseguiria Fazer esse evento Infelizmente Para a divulgação Gera um custo Então seria Fiat Floresta A Speed Motors A Brilville O Mundo Verde E a Fitness Shop Brasil Os apoiadores Espaço Corpore No América Na Doville No América MI Cabelereiros No América Rossi, Som e Luz Escolinha do Flamengo Bigodon Tec em Comunicação Borboleta Azul Encantada Polícia Militar De Santa Catarina E o Dourado Águas de Joinville Body Systems Ideal e Emergências Médicas Salada Mista Voluntários de Bombeiros O ABC da Criança Gráfica Nacional Gold Runners Jovem Pan E a Rádio Cultura também Maravilha Muita gente Muita gente E vocês dois Que estão controlando Todos esses apoios Que estão decidindo o evento A organizadora É a Living Fitness E o Clube América Está cedendo O espaço físico Mas a organização É a Living Fitness Que está promovendo E o futebol No Clube América Também está indo muito bem Né Thiago Sim, o América Hoje ele disputa A primeira hora Joinville Agora no retorno Ele é o líder E está com uma campanha Bem boa Campanha bem boa O América Tem aí É um clube De muita tradição E talvez o clube Com mais títulos Na primeira hora Ou não Olha, eu não sei Te dizer isso com certeza Eu sei que ano passado Ele foi campeão Então ele é o atual campeão Na primeira hora Está defendendo o título Da primeira hora Pode ir lá tomar uma cervejinha Ficar lá curtindo Num sábado à tarde Num domingo à tarde Um futebol ali LJF.com.br A Liga Joinvilleense de Futebol LJF.com.br Ali tem todo o calendário Dos jogos da Primeirona Não só do América A Primeirona Que é um campeonato aí Que agita os bairros de Joinville E tem aí atletas ex-profissionais Inclusive atuando Com certeza, Du Segue aqui até o convite Para todo mundo ainda conhecer o clube E até prestigiar o jogo da Primeirona Hoje o clube também tem Um acionamento privado Ele é gratuito Gratuito Isso Então as pessoas também Têm a comodidade De deixar o carro ali Com segurança E estar conhecendo o clube E até assistindo o jogo da Primeirona Ali no América Tem aquela quadrinha de basquete Ali do lado Até onde que vai Tem o campo de futebol Tem a pista em volta Mas parece que tem um terreno Que não acaba mais ali para trás Isso Na verdade o clube Ele faz divisa Com a rua Almirante Tamandaré Que é essa rua Onde tem a quadra ali E ele Mas para o outro lado Para o outro lado Ele faz Ele tem um muro Onde que divide Com um prédio E casas Na verdade E a próxima rua ali Se não me engano É a rua Tubarão Se não me engano A rua Tubarão A rua do Sesc Não sei o nome Também é melhor A gente não se comprometer Com o nome dessa rua Mas olha O recado foi dado Pessoal O América é um clube Muito aconchegante Está bem próximo Ao centro da cidade Aqui É no bairro América É gratuito o acesso Ali para você conhecer As dependências do clube E se você tiver Alguma curiosidade E quiser saber De preços Das atividades Que tem ali no América Você pode ligar 3433 1170 O importante É que você se mantenha Em movimento Faça algum esporte E encontre também No América Uma opção Para poder fazer isso O Rogemar Santos Que já está por aqui Está se espreguiçando Tem uma aula Só de alongamento Lá no América Viu Rogemar Já está um convite Para você Está precisando Só de alongamento O Rogemar Que era atleta de basquete E aí de vez em quando Quem quiser conferir As atuações do Rogemar Ele está indo jogar Ali nas quadras Da Tigre Ultimamente um ano Jogando a bola na cesta Só cai no sábado Joga a bola na cesta Só cai no sábado Esse Rogemar Santos Tiago, obrigado Pela sua presença Faltou alguma coisa Para eu perguntar? Não, Dudu Está bem Tudo bem explicado Certinho, obrigado Pela oportunidade De estar vindo Apresentar o evento Conte sempre com a gente aqui Valeu, obrigado Camila, obrigado também Conte com o programa Soutos Boa sorte Muito sucesso no evento Eu queria agradecer A oportunidade De a gente vir aqui hoje Divulgar Obrigado Pessoal da Cultura Dudu E fica o convite Para a galera Pessoal Está aberta a inscrição www.vivasaude.org Ou nos pontos de venda Autorizados no América Também, viu Então já fica Vai conhecer Já compra ingresso Já participa Autorizados no América Autorizados no América Autorizados no América